Estão abertas até 31 de julho as inscrições para voluntário dos primeiros jogos mundiais dos povos indígenas. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ter disponibilidade entre os dias 16 de outubro e 1º de novembro, atender a uma carga horária mínima, arcar com as despesas de passagem de ida e volta, se for o caso, e ter fluência em português. Os jogos acontecerão em Palmas, Tocantins, com a presença de mais de 2 mil atletas de 30 países. Saiba mais em esporte.gov.br.